Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, gostaria de pedir para vocês assistir meus vídeos até o final, comentar, curtir, compartilhar. E se não é inscrito, se inscreva para fortalecer o meu canal. Veja, já sou agradecida por tudo. Hoje eu vim mostrar esse trabalho para vocês como eu faço o acabamento do meu crochê. Esse aqui é um tapete, um jogo de tapete que eu peguei e vou usar a agulha, essa linha e vou passar o bico, que é o bico mais simples que eu acho e bem rapidinho. Ele vai ficar, as bordas dele vai ficar toda assim. É um tapete resistente. Esse tapete, esse trabalho que eu fiz aqui, fica bonito para bordar, fazer aquelas flores, fazer apliques. Ele é muito bom para fazer isso aqui. E é um... vai ficar muito bem resistente, né? E se bordar ele com apliques, com aquelas apliques, fica bonito também. Vai ficar melhor ainda. Mas, por enquanto, eu vou fazer ele só assim. Já fiz os outros três tapetes pequenos. Agora, estou finalizando já esse grande aqui, porque isso aqui é uma encomenda. Então, vamos lá. Sem mais enrolação, né, gente? Aqui, eu faço três pontos altos. Aqui, eu faço um ponto baixíssimo, que é para amarrar ele, para ele ficar assim. Aqui, eu faço a correntinha. Uma correntinha com três pontinhos, ó. E mais três pontos altos. Pessoal, comenta aí, nos comentários, da onde vocês são, e se vocês gostam desse tipo de trabalho. Eu gosto, mas como eu estou com problema na minha mão, eu estou evitando de fazer, porque no dia que eu mexo com crochê, a minha mão fica travando e dói muito. Provavelmente, no futuro, eu vou ter que fazer uma cirurgia, para fazer uma retirada de cisto, que tem aqui, na junta do meu dedo, desse dedo, e desse dedo aqui. O cisto está aqui, e aqui, no meio. E eu fui no orquipediço, e ele falou, provavelmente, vai ter que retirar. Mas, enquanto não sai a cirurgia, eu tenho que ir me virando do jeito que pode, né? Então, esse é o trabalho que eu tenho para mostrar para vocês hoje. Espero que vocês gostem. E, desde já, sou agradecida por tudo. E, Deus abençoa todos. Fica todos com Deus. E o tapete ficou com dois metros de comprimento. Isso aqui é uma passadeira. 40 centímetros de largura. E é isso aí. Ficam todos com Deus. E até o próximo vídeo. Se assim Deus permitir. Beijos. Um abraço. E aí E aí Tchau, tchau.